Olá! Você gosta de uvas? E de suco? E da geleia da fruta? E de vinho? O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra como é feita a produção de uvas no Brasil. Qual o solo mais adequado para o cultivo? Quais as regiões que mais se destacam? E o que diz a lei com relação a essa atividade? O que pode e o que não pode? E ainda, as uvas e o setor de cosméticos. Quando a gente fala em cultivo de uvas, a gente pensa logo no sul do país, onde essa atividade é referência. Mas não é só lá que os agricultores investem não. Olha só! De onde vieram as uvas? Não se sabe exatamente quando começou a colheita da fruta. Os registros históricos indicam que as primeiras produções foram na Ásia e no Egito há milhares de anos. No Brasil, as uvas chegaram com a expedição colonizadora em 1532. O cultivo se expandiu mesmo no século XIX com a vinda de italianos ao sul do país. E até hoje a produção é responsável por boa parte do consumo interno. O cultivo da uva desenvolve bem em regiões mais frias. O Rio Grande do Sul, por exemplo, produz em média 777 milhões de quilos por ano, segundo o levantamento do Ministério da Agricultura. Mas outras regiões também se destacam, como o Nordeste. Em Petrolina, cidade em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, no Vale do São Francisco, as exportações de uvas finas de mesa chegam a 95% do total. No Distrito Federal, uma família vive só do cultivo de uvas. O pessoal utiliza a rastreabilidade. Sabe o que é isso? Na prática, o consumidor, ao adquirir o produto, tem informações sobre todo o processo produtivo. Já imaginou antes de comprar um produto no mercado você ter em mãos, na hora, as informações de como ele foi produzido? Isso já é possível por meio de um aplicativo de celular. Ele faz a leitura do código e mostra como o alimento foi processado, inclusive o dia da colheita. Essa tecnologia recebe o nome de rastreabilidade, novidade usada pela Jeanis, produtora de uvas. Em relação aos impactos ambientais, por que a importância da rastreabilidade? Porque através da rastreabilidade eu sofro algumas auditorias, como nós tínhamos comentado. Essas auditorias me exigem uma série de quesitos, principalmente de meio ambiente. Nas últimas duas auditorias para cá, mais de 70% do peso é meio ambiente. Desde reservas e matas ciliares, até consumo de água como outorga de água, o uso da água correto, o uso correto da aplicação de defensivos para evitar a contaminação do solo. Principalmente no caso de preparo de caudas para pulverização. No preparo de caudas tem que ter um piso apropriado para que essa cauda, caso ocorra um vazamento, não vá direto para o solo e contamine o solo e os lençóis freáticos. Então vai para uma câmara de areia, com filtro de carvão aditivado, onde ele retém. Da mesma maneira que todas as embalagens de agrotóxicos vazias têm que ser devolvidas com recibo. Da mesma maneira que a parte de controle de roedores, controle de pragas, só com produtos recomendados. A rastreabilidade é fundamental, principalmente porque dentro da rastreabilidade você só pode utilizar produtos recomendados para a cultura. Na propriedade da Gianes, em Sobradinho, a 40 quilômetros de Brasília, a equipe do meio ambiente por inteiro foi conhecer o cultivo de uva niágara rosada, conhecida como a uva de mesa. A colheita é feita duas vezes ao ano. De junho a novembro, a safra é boa, em escala maior. E de dezembro a março, é a vez da safrinha. Na época da safrinha é onde entra a uva de outros estados. Rio Grande do Sul e São Paulo, os principais meses de produção é no começo do ano. Então, como eu sou uma produtora pequena, eu tenho que fugir dos grandes até por causa de preço. E outro problema de se produzir na safrinha nos primeiros meses do ano, no nosso clima de Brasília, é a chuva. O excesso de chuva traz uma série de doenças, onde eu tenho que usar mais agrotóxicos do que deveria. Então, nós optamos por produzir menos, também por causa da chuva e do excesso de doenças. A colheita é toda manual, cacho por cacho. As uvas são guardadas em contentores e vão para o packing house, onde são empacotadas para serem vendidas a redes de supermercados do Distrito Federal. O preço do quilo varia de 4 a 6 reais. Você tem muitos produtos, você tem muito volume e o preço tende a cair. É a lei da oferta e da procura natural de todos os produtos. Em Brasília, hoje, gira em torno de 4 a 5 reais. Não passa de 6 reais ao longo do ano o preço do quilo. Rio Grande do Sul, esse ano, em janeiro, estava vendendo uva 1 real o quilo, no Rio Grande do Sul. Porque tinha muitos produtores com muito volume. Então, o preço decai muito. No Centro-Oeste, o solo e o clima são propícios para este tipo de produção. Tanto o solo quanto o clima aqui do Centro-Oeste é extremamente favorável para a produção de uva. Principalmente para que tenha uma produção de melhor qualidade. Tentação é ver uvas no cacho como estas, prontas para serem consumidas. O meio ambiente por inteiro mostra agora duas receitas no comando da dona Dalva, a dona da propriedade. O suco de uva e a geleia. Ficou com água na boca? Então, preste atenção. Suco de uva. Eu pego a uva, lavo e despenco, assim. Tiro da... Lavo, boto na torneira, vou lavando e vou despencando, assim, ó. Tira tudo do engasso da uva, todas as bagas aqui, ó. E agora deixa ferver. Só dão 10 minutos, depois começa a ferver, tu desliga e deixa esfriar. Quando tiver frio no outro dia, tu passa na peneira daí. Pega a panela, traz aqui e agora vamos passar. Se tu faz na suqueira, sai o suco, desidrata a fruta e sai o suco ralo. E tu apertando assim, passando na peneira, ele sai toda a carne que tem na casquinha. Por isso que fica cremoso. Depois de coado duas vezes, tu coloca nos litros e congela porque não vai conservante. Geleia de uva. A geleia, eu pego, mesmo o suco que eu fiz, guardei, descongelo, boto na panela e boto cozinhar. É um litro de suco e meio quilo de açúcar. Mais ou menos uns 40 minutos no fogo alto, tá pronta a geleia. O resultado é esse aqui. Geleia pronta. E tu não precisa nem botar na geladeira a geleia de uva, porque ela não estraga. A Embrapa Ova e Vim foi pioneira no desenvolvimento de indicações geográficas no Brasil. Nós começamos em 1995 com o Vale dos Vinhedos. Que, através da Associação de Produtores Apro Vale, acabou ganhando o reconhecimento da primeira indicação geográfica de vinhos finos no ano de 2002. Com isso, o Brasil entrou nesse círculo de produção de indicações geográficas que até então não fazia parte da sua tradição agropecuária. Essa primeira experiência com o Vale dos Vinhedos, na verdade, nos surpreendeu muito. Foi um projeto que envolveu vários anos de trabalho conjunto, preparando os produtores para produzirem e trabalharem o marketing da qualidade dos seus produtos de uma forma coletiva. Além disso, esse projeto de indicação geográfica na região do Vale dos Vinhedos foi casado, vamos dizer assim, com um programa de enoturismo para valorizar justamente a visibilidade desses produtos da região. E essa dupla, vamos dizer assim, indicação geográfica no turismo, deu muitos resultados, tanto que a região, que trazia poucos turistas hoje, traz milhares e milhares de turistas que vêm conhecer a região e vão, assim, conhecendo esses produtos e dando visibilidade. Tanto que a região, vamos dizer, teve um reordenamento da sua produção, com foco na qualidade dos vinhos, que ganharam visibilidade e reconhecimento nacional, inclusive, foram reconhecidos como indicação geográfica na União Europeia. Todo esse trabalho, obviamente, foi tão visível, que inspirou outros produtores aqui da própria região da Serra Gaúcha a buscarem também o reconhecimento de indicações geográficas para seus produtos. Tanto que hoje nós temos quatro indicações geográficas de milhares reconhecidas e uma quinta que está em análise no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O tema das indicações geográficas, na verdade, só foi introduzido na legislação brasileira em 1996, através da atual lei de propriedade industrial, conhecida LPI. Então, ela define o que são as indicações geográficas e os seus qualificativos. Essa lei também delega a competência ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de analisar os pedidos e reconhecer o registro de indicação geográfica. Então, é o INPI que regulamenta essa questão e é a ele que devem ser encaminhados os pedidos. E daqui a pouco, a plantação de uvas nesta propriedade em Cocalzinho, Goiás. Aqui o foco é a produção de vinho. E quem disse que uva serve apenas como alimento? Que tal utilizá-la como cosmético? São milhares tipos de uva, cada uma com sabor e aroma diferente. E por causa de tantas variedades, a fruta se tornou o principal matéria-prima em outros segmentos. Exemplo disso é o de cosméticos. A procura por produtos de beleza que usam a uva aumenta cada vez mais. A uva, ela vem em forma de extratos pra gente. A gente recebe extratos padronizados, na forma de extratos oleosos, extratos glicólicos, e que eles serão feitos de acordo com as prescrições ou indicações, no caso, pra cosméticos. Shampoos, condicionadores, loções hidratantes, cosméticos faciais, hidratantes faciais, né? Então, tem uma série de utilização que a gente aproveita essa uva. Especialistas afirmam, cosméticos à base de uva podem trazer vários benefícios. Internamente ou externamente, a uva tem essa função antioxidante, esse poder antioxidante. O que é isso? Vai agir contra os radicais livres, né? Que causam uma degradação na pele, que vão envelhecer a pele ou que vão escurecer a pele, né? Enfim, outras funções também, como a função cardiovascular, vai prevenir doenças cardiovasculares. Essa é a função do antioxidante. Na pele, a uva também é super hidratante, ela é emoliente, no caso do extrato oleoso da uva, né? Ela é super hidratante e essas funções são as mais importantes da uva. Eu estou em Cocalzinho, aproximadamente 100 quilômetros do Distrito Federal. Aqui são encontradas, nesta propriedade, três variedades europeias de uvas. O cultivo aqui é destinado à produção de vinho. A propriedade fica no Vale dos Pirineus, em Cocalzinho, centro de Goiás. No caminho, encontramos vários morros. Foi neste cenário que o médico Marcelo de Souza decidiu investir na plantação de uvas. Em 2004, ele comprou a propriedade e passou a conciliar a medicina com o cultivo da fruta. A gente adquiriu a fazenda, fizemos as modificações necessárias para fazer a adaptação, para receber os funcionários. Temos sistemas de irrigação, que nessa região é muito importante. Nós não conseguimos, no cerrado, fazer uvas sem irrigação. Então, toda essa base foi feita nessa época. E a partir de 2005, iniciamos o plantio das videiras. O vale tem condições climáticas que ajudam, e muito, a fruta a amadurecer. Uma delas é a variação de temperatura. Durante o dia, os termômetros chegam a marcar 32 graus, mas à noite, registram cerca de 10 graus. O Cocalzinho, ele enquadra muito bem essa questão do cerrado de altitude. É com um período bastante longo de seca, mas dias quentes. Agora, o que é mais interessante e mais importante para a produção da uva para vinho, são as noites frias. O segredo, basicamente, é a questão de você ter, nesse período seco, os dias quentes, mas as noites frias. Isso é que é o grande segredo da coisa. O médico e produtor explica que o cultivo das uvas para produzir vinhos é diferente daquele destinado ao consumo da fruta. Ele utiliza a chamada produção em espaldeira. É um sistema de condução da videira, porque a videira é uma trepadeira, então ela precisa ser conduzida. Existem vários sistemas, mas os sistemas que são muito utilizados para a produção de vinho, são os sistemas que produzem menos volume de uva. Então, se você tem um sistema onde você faz com que essa videira fique muito grande, ela vai produzir muita uva. Então, aqui nós trabalhamos ao contrário, nós trabalhamos com um adensamento da quantidade de plantas e, por planta, uma rentabilidade mais baixa. Então, esse sistema requer um tipo de condução que a gente utiliza aqui, que é o sistema de espaldeira. Hoje, são 4 mil garrafas por safra. Nós estamos aqui produzindo vinhos tintos, então a principal origem dos aromas está na casca. Então, tudo aquilo que vai fazer com que essa casca amadureça bem, vai realmente fazer com que esse vinho tenha uma maior produção de aromas, maior produção de sabores. Tudo o que afeta a casca da uva é muito importante nessa questão da produção dos aromas do vinho. E nós trabalhamos todos esses aspectos agrícolas para que a gente consiga ter a maior produção de aroma nessa casca. E depois, também na vinícola, existe uma série de técnicas que são utilizadas na elaboração do vinho, que realmente ressaltam os aromas. A colheita é feita normalmente de madrugada. As uvas chegam aqui a este galpão a uma temperatura de aproximadamente 15 graus. O primeiro passo é fazer a seleção. E olha o detalhe, só são aproveitadas as melhores. E depois que elas são selecionadas, para onde vão? O próximo passo seria colocar as uvas dentro dos tanques. Assim que a uva entra dentro do tanque, inicia-se o processo de realmente a elaboração do vinho. A parte inicial a gente chama de maceração, que é uma coisa que vai acontecer durante todo o processo de fermentação. Que é a quase que dissolução da casca da uva pelo próprio líquido da uva. Então, esse processo extrai as características que estão na casca da uva e que são muito importantes para o vinho tinto. O processo de fermentação propriamente dito é quando a gente inocula a levedura. É uma levedura selecionada, porque ela vai conseguir extrair os melhores constituintes que já estão dentro dessa casca e desse mosto. Esse processo acontece pela transformação do açúcar que existe dentro desse mosto em álcool. Quando completa esse processo, nós temos o vinho propriamente dito. E depois, todo esse mosto, todo esse vinho já envolto com as cascas também, é prensado. E se transforma em um líquido ainda um pouco turvo, que vai para um outro tanque. Nesse outro tanque, passa por um processo de decantação, onde toda essa turbidez desce. E aí nós já temos um vinho limpo. Pois é, e agora a gente vai experimentar o resultado de todo esse processo. Vamos lá? Bom, então esse aqui é o vinho que nós produzimos. É um vinho que acabou de ser elaborado e ainda tem uma certa turbidez. Mas é muito bom. Obrigado. Está de parabéns. Agora, valeu a pena todo esse investimento? É um investimento que ainda não está totalmente concluído, mas até nessa atual etapa, nós cumprimos todas as nossas metas. A Lei nº 7.678 trata da produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva. Existem normas que devem ser seguidas para garantir o padrão de qualidade. Um dos artigos diz que os vinhos e os derivados da uva e do vinho, para serem comercializados, devem estar registrados ao Ministério da Agricultura. A lei diz também que é permitida a venda fracionada de vinhos e de suco de uvas em recipientes de até 5 litros. Este limite pode ser ampliado até 20 litros, desde que os produtos estejam conservados. E isso é fiscalizado de perto. A lei é clara. O descumprimento pode causar advertência, multa no valor de até 5 mil reais e na utilização do produto, interdição, suspensão e caçação. Uvas diferentes dão vinhos com sabores, aromas, perfumes diferentes. Então, a própria vegetação, o clima onde a parreira é plantada, isso vai influenciar. Então, o clima mais quente tende às vezes a ter uvas mais doces, um clima às vezes mais frio, às vezes as frutas ficam mais ácidas. Então, tudo isso faz com que os vinhos se tornem bebidas diferentes entre si. Há quem diga que os vinhos são uma ótima pedida para os dias mais frios. Combinam com uma data especial. Pesquisas comprovam que o consumo moderado até faz bem à saúde. O meio ambiente por inteiro foi conhecer um pouco mais sobre o mundo dos vinhos. Nesta adega, no Distrito Federal, tem de todos os preços. A tradição do produtor, quanto mais tradicional, mais clássico, mais antiga a vinícola, às vezes os produtos podem ultrapassar os valores de mil, dois mil, às vezes dez mil reais em uma única garrafa. Mas vinícolas com um sistema de produção onde a oferta é maior, uma produção mais barata, pode fazer bons vinhos a partir de vinte, dezoito reais. Você encontra bons vinhos a partir de preços mais acessíveis também. O empresário especialista no assunto explica que o gasto vai depender, sabe de quê? Do gosto do consumidor. O bom vinho é aquele que agrada o bebedor. Então, não é questão nem de valor, nem do produtor, e sim aquilo que agrada individualmente. Às vezes o vinho que me satisfaz, que me dá uma sensação prazerosa, não é o mesmo vinho que te agrada. Tem o fator individual. Mas outros fatores, sim, fatores como o plantio, o cultivo, o próprio clima ajudar, tudo isso influencia na hora de se fazer um bom vinho. No mundo dos vinhos e espumantes, descobrimos algumas profissões que dependem exclusivamente da fruta. O Juliano está ligado desde o plantio até o processo final, quando a bebida está pronta para ser vendida no mercado. Ele é enólogo, responsável pela produção do vinho, desde a análise do solo até a melhor técnica para fazer a colheita. A produção da uva é uma produção que é muito sedutora, poderia dizer assim, porque temos uma situação específica a cada ano, temos um resultado evidente, segundo o manejo que a gente aplica na videira. Então, quando o objetivo é de grande escala, muitas vezes o vinhedo é mecanizado, quando o objetivo é de alta qualidade, busca-se uma escala reduzida, uma produção menor na videira. Então, isso tudo está ligado a um conhecimento técnico que vai intervir diretamente na planta. Então, tem que se fazer uma análise técnica na planta para saber fazer as podas corretas, o manejo da videira de forma adequada. E a realização, enfim, do profissional que está trabalhando nessa área é justamente ver o resultado, ver toda aquela dedicação feita durante um ano todo, resultar em uma excelente qualidade na taça e a satisfação do consumidor. Tem também o sommelier. Você já ouviu falar? Bom, o sommelier é um profissional que ele fica tanto num restaurante como ele fica numa adega também, sugerindo vinho, conhecendo o que o cliente está procurando, e com que prato, no caso de um restaurante, no que ele pode estar harmonizando, escolhendo um prato que o sommelier pode sugerir, para ter uma harmonização e ter, de fato, uma refeição enogastronômica, que é o que a gente chama, né? Harmonização do vinho com o prato. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir uma reportagem. Mande um e-mail para meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. Na próxima semana a gente tem um novo encontro marcado. E claro, eu te espero. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho